Articulando Robin, amiga da Barbie, em corpo da China. Oi, oi! Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao canal dessas maravilhas de trás, então, Barbie e similares, tudo na escala de 1x6, e aqui no Foto Novelas, que você sempre vai encontrar, seja muitíssimo bem-vindo. Eu sou Mary Ellen, e farei o quê? Uma transformação aqui, uma experiência. Vamos ver aqui, mais ou menos, porque eu já tenho uma ideia de que esse tom de corpinho não é ali 100%. Essa diva magnífica, a Robin, que vem com uma cafeteria mega fofa, já fiz o unboxing dela aqui no canal, vou deixar aqui nos cards ao longo do vídeo, na descrição também, confere lá depois o unboxing pra ver todos os detalhes, porque olha só que linda que ela é. Ela vem com miudezas, o cafezinho, assim, a bancadinha, é uma graça, não deixa de conferir. O legal também é que ela vem, olha, com uma blusinha, com sainha, né? Embora não tenha nada, assim, de costura, só tem a barra aqui, e também o velcro. Esses detalhes aqui, né, eles são todos pintados, tá? Já vem impresso, né, no tecido, sei lá como é que chama. Aqui é bonitinho, aí tem esse detalhezinho, mimoso, também velcro atrás. Os cabelos, ai, que sonho! Hã? Muito lindo, mexado. Lembra muito a Christy, da Carly Girl, que ela é da praia. Nossa, cabelo muito parecido. Então ela é bem linda, o rostinho que é novo. Tem aqui o copyright do rostinho. Mattel, olha só, 2021. E estes olhos, ai, que diva, né? Olha os cor de mel. Os braços, esse plástico hiper brilhoso. Aí na perna tem brilho e depois fica embaçado. O pezinho dela também é reto, né? E o corpinho da Shampi, o que acontece? Ele é tall, né, ele é alto. E ainda por cima tem pezinho de bailarina. Mas aí, só colocando a borrachinha, fica direitinho, certinho lá. E ele está bem aqui. Só que ele não é o tom exato. Quando sobra ali um cuponzinho, alguma brechinha, mais algum desconto também, eu já aproveito e pego, porque tá saindo agora por volta de uns 90, 80 reais. Antes não, antes saia até por 60, 65. Já cheguei a pagar num até 90. Então, mudou bem o valor por conta das taxas já inclusas. Porém, você não vai correr nunca o risco de ser taxado depois. Então, tem esse lado positivo aí. O corpite está aqui. Esse é o corpinho chocolate. Vou deixar o link aqui na descrição também, pra você comprar. Eu super recomendo. E como aqui eu já tinha mexido, então, os sapatinhos não estão aqui. Que geralmente vem uns sapatinhos de brinde. Coisa mais linda. Esse corpinho, ele é bem caprichado. Aqui tem um movimento um pouquinho. Cotovelos, né? Tem as rebarbinhas, mas dobra bem. Gira o braço. Gira aqui a mãozinha. Dobra bem os joelhos. Olha só. E senta lindamente. Um corpo bem divona. E aí tem ela. Dura. Só que ela é petit. E o tom, olha. Não é ali 100%. Vai ficar bom? Vai ficar ali razoável, né? Mas não vai ficar 100%, mas eu quero ver ela articulada. Então, bora fazer essa experiência. Não gostou? É só trocar, né? Desfaz tudo e tudo certo. Não tem problema nenhum. Então, agora, pegar o secador. Já pode pegar até assim, por baixo, né? Secador em mãos. E direciona aqui, sem grudar ali na fibra do cabelo, pra não derreter. E deixa aí amolecer com um monte. Haja a dedo, o dedo arde, mas tem que segurar. É o jeito. Tá longe dos fichos que eu tenho. Cinco minutinhos aqui. Dedinhos ardendo muito, muito. E agora é a hora de puxar. Já tá aqui, né? Queixinho com o ombrinho. E puxar delicadamente, que a borracha já está mais amolecida. Pronto. Veio aqui o pino. Ela é linda, né? Essa Robin. É novidade esse rostinho. É que venham mais. Que venham mais, meninas, dessa. Ai, crinho. Corpítio. Cabeça aqui. E bora lá. Encaixando. O tom não é idêntico, mas passa. Olha só. É que aqui tem o flash, então, dá uma diferença maior. Mas ao vivo não está tanto, não. O que tá mais dando diferença, no caso, é que aqui é meio embaçado e o corpo tem um certo brilho. Aqui é uma forma de ter essa menina articulada. O corpinho aqui pete no tom dela e articulado. Nossa, vai ser praticamente uma missão impossível, eu acho. Eis, então, a dona Robin no corpinho da Shopee. Sentada, né? Porque ela ficou muito grandona, linda pra caramba. Olha só. Tem diferença do tom. Mas ela fica articulada, né? Não ficou ali 100%. Virou um mulherasso. E agora, então, um comparativo. O corpinho, que era dela, o ombro. Virou uma Anna Hickman, né? O ombro tá batendo ali na cintura. Olha só. Ou seja, pra tirar fotos, fazer uns vídeos, umas fotonovelas, esse corpinho fica perfeito, porque ela vai ganhar vida e tudo mais. Mas aí que tá. Ele é totalmente diferente. Então, a boneca muda completamente a essência, né? Porque ela deixa de se repetir, vira tol. Mas aí que tá. Não dá pra ter tudo nessa vida, né? Infelizmente. Tem os movimentos todos. Uma escolha de Sofia. Nem sempre dá pra fazer o que a gente planeja. Porque esse corpinho, eu comprei, ó, há muito tempo. Eu comprei muito antes de conseguir essa boneca na promoção da Black Friday. Olha isso. De tanto que eu tinha ideia, meu intuito era articular a Robin. Então, quando surgiu a chance de pegar esse corpinho na promoção, fui lá, peguei. Ela nem existia aqui em casa. Mas aí, então, nem tudo que a gente planeja, né? Imagina, vai acontecer. Mas, de toda forma, não vou mentir. Eu gostei demais. Ficou mulherão. Ficou linda. Apesar desses detalhes, né? Aqui o tom. E mudar radicalmente. Ela ficou gigantona, né? Ficou mulherão. Muito lindo. Ai, eu amei muito. E agora, bora ver bem de pertinho, lá no Burger Show, todos os detalhes bem ali pertinho. Bora! E aqui está, então, a turma reunida pra receber a Robin agora nesse corpinho novo. E como se vê? A diferença de tom da cabeça para o corpo. Dar uma conferidinha no geral. Olha só como os chinelos ficaram, né? Pelo fato dela ter o pezinho de bailarina. Então, ficaram desse jeitinho. O corpo chocolate. Então, infelizmente, não dá ali. Não bate. Não combina muito. Mas, pra tirar fotos, por enquanto, né? Serve. É bem útil, sim. Toda turma aqui do Burger Show. Olha só. A galera maravilhosa. E aí, o que você me diz? Aprovada ou não? Infelizmente, não combina. Mas, ela ganha movimentos. Ó, dúvida cruel. E olha só o paralelo. Do corpinho que ela estava, né? Tem um corpinho desse Petit. Do jeitinho dessa daqui de macacão. Olha o tanto que cresceu. Que difícil, que difícil. Deixa articulada ou não? Comenta aqui de baixo. E então, curtir essa experiência? Espero que tenha gostado, né? Pelo menos, eu tentei. Tomara que futuramente apareça um corpo assim, perfeito. Petit. No tom certo, articulado. Pra ela. Mas, por enquanto, pra que ela ganhe vida. E não fique aí, encostada num cantinho. O corpinho que está aqui. Serve. E quando eu não quiser mais fazer fotos, nem nada. Só tirar. Porque esse corpo aqui é muito fácil. É bom dar uma aquecida, pra não forçar a borracha da cabeça, que é ao redor. Mas, não tem assim, segredo, mistério, né? Nada dificultoso. E aí, então, o corpinho eu vou guardar junto com o cenário, na caixa. E ela, por enquanto, pode ficar aqui articulada, ganhando vida aí. Fazendo fotos. E você, curtiu? Deixa aí o seu like no vídeo dessa experiência maluquinha. Você já está inscrito aqui no Foto Novelas? Não deixe de se inscrever, porque toda semana tem dois vídeos, olha. Dessas lindas, maravilhosas. Tem garotos também. Tem muitas coisas aqui. Tudo desse universo das Barbies e similares. Ou seja, tudo da escala de 1x6. Então, inscreva-se e ative o sininho, pra não perder nada, nada, nada. Tem as playlists das fashionistas, das Barbies extras, das estrelinhas. Várias coisas, hein? Não deixe de conferir os vídeos aqui que já tem no canal. E, claro, minha dica é a comunidade. Sempre que tem promoção, que nem eu comprei ela na promoção da Black Friday. E assim eu consegui a minha Robin. Beijaço e tchau. Passa nas playlists. Fui. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Mua. Ah, linda. Muito. Né? Mas não ficou ali. Assim quando ela viesse. Então, e aí? Então, não deixe de conferir aí. Mas, muito, Má. Não disse aí. Futura e entretenimento é no resenhando.com. Acesse já e divirta-se. Assista outros vídeos nas playlists do Foto Novelas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti